Bom, meus amigos, num vídeo feito anteriormente, usando uma placa de aço, aço comum de dois milímetros, eu fiquei devendo o teste de tiro com a nove milímetros bondage e a quarenta e cinco, tá? Então hoje nós vamos fazer isso aí, eu vou fazer um complemento desse teste. Essa aqui foi a placa que foi utilizada, tá? Placa de aço, dois milímetros. A única que teve menção de querer romper foi a nove milímetros, o Gival. As demais, quarenta, trinta e oito, trezentos e oitenta, nenhuma rompeu a chapa de dois milímetros. Então eu vou complementar agora, dando um tiro com a nove Gold X e com a quarenta e cinco Gival. Bom, pra quem assistiu o vídeo anterior, onde nós fizemos esse teste, o detalhe é que a nove milímetros Luger utilizada foi a G2C. E agora eu vou utilizar uma TS9, tá? TS9 tem quatro polegadas de cano. E eu vou efetuar dois disparos. O primeiro vai ser com munição em camisada total, o Gival, cento e vinte e quatro grãs. E o segundo disparo com a Gold X CBC. Pista quente. Pista quente. Sequência, Gold X. Pista quente. Pista quente. Está aqui então, pessoal. Disparo efetuado com a TS9. Munição. O Gival. Vocês podem reparar que fez um rasgo. Mas, o resultado melhor foi com a Gold X, que realmente, olha aí, foi a única que atravessou chapa de dois milímetros. Próximo tiro, então, calibre 45, munição original CBC, em camisada total, o Gival. Nós vamos efetuar o tiro com a pistola modelo 1911, da Taurus, cinco polegadas de cano. Pista quente. Pista quente. Pista fria. Olha aqui, pessoal, então. Caiu aí, a gente conseguiu resgatar o projétil 45. E aqui está a cacetada que ela deu. Fez o abaulamento. Mas, claro, né? Como era de se prever, ela acabou não perfurando. Assim como a 40 também não perfurou. Elas têm uma alta energia, mas o poder de perfuração não é tão grande. É isso aí, pessoal. Então, está concluído. Palmas aí para a vencedora. A Gold X dá 9 milímetros. O Next. O Next, Weiß Legendasının. O Next. O Nevesрост.